Estamos chegando em Carpina A 2.8.7 Dá para ver aqui como é que está a luzinha? Tem uma. Uma barrinha? Tem uma barrinha. Olha só um disco que tem falta. R$131,00. Mais uns R$60,00. Aqui não tem carro, mas é caro. R$161,00. R$161,00. R$131,00. R$161,00. R$161,00. Amém. 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 Aqui tem a Nova Tacarejo a 1km. Quer ver alguma coisa lá? O que? Nova Tacarejo. Aqui tem? Tem. Eu fui quem salta o teto. 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 Teto lá. Teto. 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 Veja uma casa. Amém. Teto. 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 E. Tchau, tchau. 9 horas 9 horas Chega em casa e você manda uma mensagem Parece que você vai pagar o seu dedo de amanhã E aqui Acho que o lugar é um bicho ou não? Eu acho que tem umas termos 5 e 70 Tem 9 5 e 70 Lata, quanta? Quatro paletras Quatro paletras Mais bem, né Um camaradita, hein Quatro paletras 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 Será que no extremo você não tem que nem a tampa de privada aberta, tampa de privada? Não. Aí nessa lojão das clínicas? Não sei. Como também tem um em frente ao aeroporto, não tem um aeroporto do metrô, em Recife, na esquina, vende tudo que o pessoal vai comprar na medical, aí compra lá porque é mais barato. Não tem a medical da Gaminon? Uhum. Pronto. Aí o pessoal vai comprar lá do aeroporto porque lá é mais barato, lá deve ter também. Pode ter chamado até de adaptador de privada, né? É. Sabe o que eu tava com a ideia de comprar um tapoézinho retangular pra ver se cabe ali? A minha ideia é que você nem permaneça com aquilo. E faz o que? É o que eu te falei. É porque a gente viu aquela mesa mas não teve a oportunidade de pegar pra eu te explicar. É. 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 Potinho… É. Avisar aí, Jarilina que a gente vai almoçar lá. Ai mãe Por que não? Por que não? Tadinho Saudade de babosinha Foi ter uma vez Sei lá Pena pandemia 2001 Aqui é bom Vou vir lá em casa Era um quilômetro A Tacareja tinha A Tacareja Novo A Tacareja é um quilômetro Só ficar vindo Então A Tacareja O restaurante era nesse giradouro, lembra? Você quer comprar o alívio de bode? Olha, o restaurante está fechado Eu não sabia a placa do novo Atacarejo, mas eu não achei mais Eu não sabia a placa do novo Atacarejo Umbro de Brasileira E aí Amém. Amém.